O que tem de gente sofrendo golpes através do OLX e supostamente através do Mercado Livre, não tá no GB? Neste vídeo eu vou tentar esclarecer algumas coisas, né? Porque eu sei que tem muitos seguidores aqui, muitas pessoas que compram smartphones usados de segunda mão através desses sites, né? OLX e Mercado Livre. Então, larga o like pra fortalecer, pra que o YouTube possa recomendar esse vídeo aí pra mais pessoas visualizarem, né? Alcançar, pra que o vídeo alcance mais pessoas. Então, roda a vinheta e vamos lá! E aí, galera, tudo beleza? Eu sou o Anderson Conceição aqui do canal Meu Smartphone. Estou bem relaxado aqui no sofá, né? No novo cenário, porque como vocês sabem, né? Eu inaugurei meu novo escritório, onde eu posso gravar vídeos agora em vários cenários diferentes. Porque, mano, antigamente eu, poxa, era muito apertado o lugar. Enfim, agora estou mais tranquilo. Então, OLX e Mercado Livre. O vilão principal é OLX, né? Porque o Mercado Livre, hoje, se você comprar através do Mercado Livre, é super seguro. O Mercado Livre é super confiável. Você não tem nenhum problema. No entanto, pessoal, tem gente que anda comprando e vendendo através do OLX que usa como artifício o Mercado Livre para tentar ganhar em cima dos outros. Mas não é uma coisa oficial. Eu vou esclarecer nesse vídeo para vocês. Então, o que acontece? Eu já sofri golpe, inclusive, através do OLX. Como é que funciona? Mas, recentemente, fizeram uma publicação, né? Um caso que aconteceu recentemente lá na comunidade do Moto Z, onde o cara estava negociando a venda de um Moto Z 2 Play, através do OLX, pediu R$1.500. Veio um comprador interessado, não pediu para fazer menos nem nada. Aquela conversa toda. Uma coisa bem estranha. E aí, conversa vai, conversa vem. A pessoa que queria comprar pediu que ele fizesse um anúncio no Mercado Livre e que enviasse o link do anúncio para o e-mail dele para que ele pudesse comprar. Assim que ele fizesse a compra, era para a pessoa que está vendendo pausar o anúncio. Tudo, mãe. Porque não precisa pausar o anúncio. Assim que a compra é feita, dentro do próprio site do Mercado Livre, o próprio Mercado Livre cancela essa venda, né? Porque se tiver só um produto, o anúncio não vai estar disponível. Então, não tem a necessidade de pausar o anúncio. E isso aí ficou muito estranho, né? Eles pedirem que enviasse o link do produto para o e-mail. Porque ele disse que estava no trabalho, que não podia enviar pelo WhatsApp ou coisa do tipo. Mas não se engane, não. Tem momentos que eles podem negociar através do WhatsApp também. Isso não tem nenhum problema para esses golpistas. Então, o que acontece? Eles pedem para enviar o link do anúncio para o e-mail dele. Porque acontece que eles vão enviar uma notificação falsa para o seu e-mail. Tá ligado? Então, eles fingem que compraram o anúncio. E aí, mandam o e-mail falso. Olha só o print que está aí aparecendo na tela agora para vocês terem ideia. Esse e-mail fica realmente parecendo que é um e-mail oficial do Mercado Livre. A mesma coisa aconteceu comigo quando eles enviaram o mesmo e-mail falso, dizendo que era do PayPal. Porque eu tinha uma conta PayPal. Eu estava vendendo uma câmera da Canon, na OLX. Eles perguntaram se eu aceitava pagamento pelo PayPal. Então, desconfie. Quando for uma venda pelo OLX, sempre marque em um lugar público, onde tem muitas pessoas, onde não vai ter treta. Aí, você confere o produto, paga e compra. É a forma mais correta de você vender através da OLX. O Mercado Livre, se você comprar dentro do site do Mercado Livre, é beleza. Não tem nenhum problema. Porque o vendedor está te vendendo uma coisa. Aí, quando chega no seu endereço, só quando chega no seu endereço, é que o Mercado Livre faz o pagamento para o vendedor. E ainda, o Mercado Livre só faz esse pagamento dois dias depois, para que o comprador confira o produto e vê se chegou tudo certinho. Porque se não chegou, ele pode devolver esse produto. Então, no Mercado Livre, antigamente, realmente, você ficava receoso de comprar através do Mercado Livre. Hoje, vocês podem comprar tranquilo. Porque se o produto não chegar do jeito que foi anunciado, vocês podem devolver sem nenhum problema. Porque no Mercado Livre tem uma central de reclamações que você pode reclamar sobre o produto que você comprou. Então, pessoal, fiquem em alerta sobre essas compras e vendas através da OLX. Porque os golpistas, eles fazem assim. É tudo relacionado a dar e-mail. Ele vai te enviar um e-mail falso, dizendo que já fez o pagamento. E ainda, o frete é você que paga. Geralmente, eles falam que o frete é R$150,00 ou coisa do tipo. Além de você pagar o frete, eles ainda ficam com o seu produto. Quer dizer, ele não pede para você depositar nada, não. Ele só quer o seu produto. Porque ele pega o seu produto, eles podem vender depois. Então, o que mais tem hoje na internet é isso. Eu não sei se vocês entenderam bem, mas eu tentei esclarecer ao máximo. Então, essa galerinha que me segue, que compra celular de segunda mão. Mais recentemente, até publiquei um vídeo aqui falando de um carinha que comprou um celular de segunda mão. E o celular era réplica. Então, tem vários problemas através da internet. Tenha muito cuidado ao comprar na internet. Vocês podem comprar, mas tem que ter cuidado. Pesquisem com calma sobre o que você vai comprar. Porque pela internet é muito mais acessível. O preço é muito mais em conta que comprar em lojas físicas. Então, queridos seguidores, fiquem espertos. Então, eu vou ficando por aqui. Peço o seu like, né? Para fortalecer. Para que o YouTube possa recomendar esse vídeo para mais pessoas. Para que o vídeo alcance mais pessoas. Eu vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo. E até lá. E até lá.